E agora, dando continuidade, o porquê do coqueiro. O coqueiro compõe a cena. Toda praia paradisíaca, toda praia que é considerada bonita aos olhos humanos, sempre vai haver coqueiros. E aqui dá essa sensação de natureza, algo de beleza natural, sem uma imposição humana. E aí compõe esse cenário dessa praia, onde recebe o casal. E aqui embaixo são os utensílios que a Índia usa. Ele é uma colher de madeira, um arco, de arco e flecha, a cuia e a gamela. E no próximo vídeo eu vou falar o porquê dessas cores que eu escolhi. Assista o próximo vídeo.